E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje, não sou eu que vou falar, é a nossa amiga Fabiola. Então, enquanto você assiste a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no canal da Fabiola também, que é o FSZ Internacional. E volta depois para ouvir o que ela tem para dizer, para falar para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá Rogério, mais uma vez é um prazer estar com você aqui no Vida de Advogado. E hoje falaremos sobre jornada de trabalho de apenas 4 dias semanais. Que tal, hein? Em países como Espanha e Islândia, isso já é uma realidade e a princípio tem dado certo por lá. Aí, nesses países, o empregado tem a possibilidade de trabalhar mais horas durante 4 dias e folgar um, ou o governo dar subsídios às empresas para que não haja redução de salários nem de benefícios dos funcionários. E agora, em junho, é a vez do Reino Unido testar esse novo modelo de jornada de trabalho. Ele testará 3 mil funcionários durante 6 meses e esses funcionários estão bem animados com a ideia. Porque, com isso, pretendem se dedicar mais à família, a desenvolver novas habilidades e também a serviços voluntários. E o que vocês acham que seria válido testar aqui no Brasil também esse modelo de trabalho? 4 dias trabalhados na semana e 3 folgas seria uma boa ideia? O que vocês acham sobre isso? Deixo aí para vocês pensarem um pouquinho e deixarem a opinião aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!